Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou dar uma dica bem top, hein? Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, se gostar e comenta o que você achou. Como desafogar a motosserra estilo? Qualquer modelo. Vou mostrar agora de maneira prática, rápida e fácil. A máquina está funcionando normal. Vou afogar ela agora. De propósito. Está afogada. Chave combinada. Papel ou um pano. Tira a tampa do filtro. Tira o cachimbo da vela. Desconecta a vela. Primeiro passo. Secar a vela. Deixar ela bem sequinha. Agora, o que você vai fazer? Depois de ter limpado a vela e secado, você vai vir aqui e colocar no zero a posição. desligado. Você vai virar a máquina de cabeça para baixo e vai puxar umas 10 a 30 vezes. Olha só. Observa que está encharcado aqui, ó. Gasolina. Vamos secar aqui agora. Olha como estava encharcado. Por isso que a máquina não pega. Coloca de novo a vela. Não precisa apertar muito. Só aperta até ela ficar firme. Coloca o cachimbo. Vou pôr aqui também a tampa do filtro de ar. Agora, você pode colocar no semi-afogado ou no 1. Vamos lá. Vamos pôr no semi-afogado. Ela vai ligar em meia aceleração. resolvi do problema. Vamos lá. Obrigado.